Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo sobre o Hydro Boost de potinho, Hidro Boost, e o de Bisnaga. Eu vou contar tudo sobre minha experiência e qual no final é o que mais vale. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o curtir aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, primeiro falando sobre o de Bisnaga, ele tem 55 gramas, ele tem FPS, hidratação 24 horas e custa R$ 49. Já o de potinho tem 50 gramas, 5 a menos do que o de Bisnaga, tem uma textura em gel, tem 48 horas de hidratação e R$ 79 a valor dele. Então vocês já viram que é um pouquinho mais caro pela quantidade que vem e pelo preço normal, né? Gente, eu já usei esse aqui inteirinho, ainda tem um restinho dele e eu tô usando esse aqui atualmente. Então eu já consegui ter bastante, uma boa experiência com os dois. E Hidro Boost, e o de Bisnaga, a grande diferença entre os dois, além do valor, é a textura dele. Esse aqui é muito famoso por ser levinho, por ter uma textura em gel. Então eu vou mostrar as duas texturas pra vocês primeiro. Olha, essa é a textura do de Bisnaga. Tá vendo como ele já é mais creminho? Mas ao mesmo tempo é leve igual, olha espalhado como que é. Não é uma coisa que vai espalhar e vai ficar transparente, só que também não é um creme. O de potinho já é um gel mesmo, é uma textura em gel, tá vendo? É assim. E quando espalha também continua em gel, fica bem transparente. Primeiro, comparando os dois, é impossível não falar do valor, porque é muito diferente o valor um do outro. Esse aqui é 49, esse aqui é 79 e esse aqui vem menos. Mas, por exemplo, esse hidratante aqui, pelo menos na época que eu comprei, ele entrou numa promoção muito boa e eu comprei ele por 60 reais. Sobre essa textura dele, também influencia muito a hidratação. Então, o em potinho, ele fala que é 48 horas de hidratação e o de Bisnaga é 24 horas de hidratação. E eu senti bem essa diferença no que ele promete. Não que eu fiquei 48 horas com o hidratante, mas usando ele por bastante tempo, eu consegui reparar que esse aqui hidrata mais a minha pele. Ele mantém uma hidratação melhor na minha pele. Esse aqui de Bisnaga, eu comprei ele ano passado e dura muito. Ele até hoje, eu mostrei pra vocês, ele tem ainda um produto. E esse aqui, eu tô usando faz um pouco tempo e eu achei que ele tá acabando rápido. Não sei, vou chegar até o final, né? Mas eu não achei que ele tá durando tanto. Pra mim, a textura em gel do de potinho é mais confortável. Eu consigo espalhar e espalhar bem na minha pele, sabe? Não ficar nada grudenta. E por ser em gel, muita gente tem medo de não dar uma hidratação muito forte. E em mim dá, eu sinto minha pele bem hidratada e nada ressecada. Esse aqui, eu não sentia a minha pele oleosa quando eu passava. E comparando esse aqui com o outro que eu testava na época, que era o da Granado, que também é textura em gel, eu preferia o da Granado em relação à textura e hidratação. Gente, basicamente eu falei tudo o que eu acho sobre cada um, mas no final do vídeo, né? A gente sempre espera pra saber o que é melhor. Esse aqui, eu acho ele um preço salgadinho. Eu acho que tem outros hidratantes, como o da Granado, que eu já testei na época, que eu acho que o custo-benefício é melhor. Só que esse aqui é muito bom, esse hidratante. Ele tem uma textura muito gostosa e ele hidrata bem a sua pele. Ele não deixou minha pele nada oleosa, deixou bem hidratada. A abalagem é linda também. Eu só via por vídeo, mas depois que eu vi ele é todo de vidro, não sei. Já esse aqui, pra quem tem vontade de conhecer a linha do Hydro Boost, porque é uma linha com ácido hialurônico, foi uma das primeiras a vir aqui pro Brasil com ácido hialurônico, eu acho que vale bastante a pena você conhecer esse aqui. Então, resumidamente, pensando, agora que eu já testei os dois, eu compraria esse aqui de novo, não compraria esse aqui. Mas se for pra testar um pela primeira vez, eu compraria o de Bisnaga. Gente, então é isso, é um comparativo rapidinho de toda a minha experiência com esses produtos. É bem legal você ver e adequar o que é a sua rotina, como é a sua pele e chegar nessas próprias conclusões. Eu espero muito que você tenha gostado, não esquece de curtir esse vídeo aqui, que me ajuda muito pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e até o próximo vídeo!